Oi pessoal, tudo bom? Os cactos estão em alta, e isso por quê? Porque apesar de eu não assistir Big Brother, eu sei que a torcida da Juliette se denomeia os cactos, né? Então eu trouxe para vocês essa decoração que é muito linda, é muito fácil de fazer e tem muitas formas diferentes que você pode fazer essa decoração de cacto. Hoje eu trouxe para vocês uma seleção do que eu achei mais fácil de fazer, seja a mão livre, com películas e com carimbo. Aí você vai escolher a maneira que você mais acha mais fácil de fazer para você fazer essa decoração, se você gostar de alguma dessas nail arts. Mesmo que ela não seja uma decoração temática, que você não faça para o tema, vamos dizer assim, torcida da Juliette. Mesmo assim, é uma decoração muito linda, muito delicada de fazer e que já existe há muito tempo, viu? Já tem muito tempo que as pessoas fazem decoração de cacto. Então, tá famosa agora? Tá famosa agora, mas ela já existia e você pode aproveitar o que você já tem em casa e fazer, mesmo que seja a mão livre. Vocês vão ver que não é tão difícil, tá bom? E eu já vou deixar para vocês na descrição os links das plaquinhas que eu usar, tá ok? Aí vocês vão conseguir usar essas mesmas plaquinhas, se vocês quiserem comprar. As minhas placas de carimbo eu compro na Shopee, porque lá eu tenho frete grátis, eu sempre compro do mesmo vendedor, sempre entregou tudo direitinho, mas como vem da China, demora mais ou menos uns 30 dias para entregar, em média, tá bom? Às vezes para mais, às vezes para menos. Então, vamos para as decorações? Ah, mas lembrando, não esquece de compartilhar esse vídeo aqui no link de compartilhar com quem vocês sabem que gosta de vídeos de nail art, para essa pessoa pegar essa inspiração aí dessas ideias de decoração. E os esmaltes que eu estou usando são todos sugestões, não é porque eu estou usando esse esmalte X que você é obrigada a usar. Use cores parecidas, varie nas cores, mas recrie, reproduza. E se você fizer alguma das ideias que eu vou deixar aqui, manda lá no meu Instagram, tá bom? Manda um direct para mim que eu quero ver a sua postagem, no seu feed, e eu vou repostar nos stories quem imitar alguma dessas nail artes que eu vou fazer aqui, tá bom? Curte o vídeo, deixa um comentário aqui qual foi a sua nail art favorita, e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Então, vamos lá, pessoal, para essa primeira decoração. Eu comecei com duas camadas do cinza metálico nas unhas. E aí eu vim com o esmalte verde verdade, usei o próprio pincel do esmalte e desenhei a base do cacto, né? Como se fosse o corpinho do cacto, fui desenhando devagarzinho. E aí agora eu venho com um pincelzinho que eu adaptei, deixei bem fininho para fazer os bracinhos do cacto ficar bem delicadinho. Ficou uma graça, né, gente? Já assim a gente já vê o tomando forma. Aí eu pego o esmalte caipirinha da Novo Toque e vou fazendo as ondulações do cacto, que aí ele vai tomando forma. Vocês veem como já está ficando mais bonitinho, mais formoso. Agora eu vou pegar esses dois esmaltes da Big Universo, que é o selene e o rosa quântico, para fazer as florzinhas do cacto. Aí eu vou desenhando de maneira aleatória, porque as florzinhas do cacto, elas não têm um formato específico. E por que o rosa mais escuro? Porque aí o rosa mais escuro vai dar dimensão, né, profundidade e fica muito bonitinho, né? Para finalizar eu usei a cobertura fosca da Big Universo nessa unha, porque vocês vão ver que em algumas eu vou usar o fosco, porque o desenho aparece melhor, ele fica mais bonito, você consegue ver direito o desenho no fosco, né? Ainda mais porque a gente tem que usar uma boa iluminação aqui para poder mostrar para vocês, e às vezes a iluminação dá interferência na hora de a gente ver o desenho, tá? E o resultado dessa primeira unha, feita à mão, com o próprio pincel de esmalte. Agora vamos para a segunda unha, eu vou usar esses dois esmaltes, que é o Space Green da Latica e o Caipirinha de novo. Ele apareceu até que bastante, né, nesse vídeo. Primeiro eu comecei passando uma camada do branco no anelar, para secar bem, e aí eu venho com o verde da Latica, passo em todos os dedos, menos no Mindinho. No Mindinho eu uso Caipirinha. Passo duas camadas dos dois esmaltes, né, duas camadas para aprimorar a cobertura, mas na verdade esse da Latica ele tem uma excelente cobertura, mesmo na primeira camada. O da Novo Toque é que precisa mesmo. Aí eu vim com essa película, que é aquelas películas tipo tatuagem, ela você usa água, borrifa a água atrás dela, e aí você espera um minutinho, ela vai descolar da cartela. E aí aplica na unha. Aplica quando o esmalte já tá assim um 90% seco. Vocês viram que eu consegui até tirar e arrumar, e ela não estragou, porque o esmalte já tava quase praticamente seco. Aí eu venho já com a base, eu gosto de finalizar ela com base, não gosto do extrabrilho, porque às vezes o extrabrilho arrasta. Aí eu venho com o Caipirinha novamente, com esse pincelzinho adaptado, que eu cortei a maioria das cerdas dele, deixei quatro cerdas só. E aí eu vou fazer as ondulações do cacto, né, pra parecer que a unha mesmo é um cacto. E aí eu venho com esse outro pincel adaptado, que eu deixei bem pouquinhas cerdas, e só lá no finalzinho. Também é tudo pincelzinho de esmalte, viu gente? Vocês podem pegar um esmalte que vocês já vão jogar fora, vão esvaziar o vidrinho, e adaptar o pincelzinho. Também vou usar a base fosca pra finalizar a base, não né, cobertura fosca, pra finalizar essa unha, mesmo porque esse verde da latica já é meio fosco mesmo. E aí eu só venho finalizando tudo com fosco, porque eu acredito que o desenho fica mais fácil de ser visualizado no fosco. Olha aí o resultado, pessoal, com essa película. Vou deixar o link da Kate Películas, que é a... Onde eu compro as minhas películas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. O próximo eu vou usar o Novo Toque, o verde do Novo Toque, em todas as unhas, menos no anelar. No anelar eu passei uma camada de esmalte branco, porque eu também vou aplicar uma película, mas essa unha vai ficar diferente da anterior, porque a película é diferente, inclusive. Aí eu passo duas camadas do verde da Novo Toque, e esse esmalte tem uma cobertura muito bonita, pra quem gosta de verde, esse tom é muito bonito. Aí eu venho com essa película da Kate, né, que eu já molhei, esperei um minutinho, esperei o esmalte secar uns 90%, aí eu venho aplicando, alisando ela, tirando as ondulações, e aí no mindinho eu vou passar o granulado rosê, só pra fazer um charme mesmo. Olha aí o resultado. Essas todas eu finalizei com brilho, né, não foi com fosco. A próxima unha eu vou usar o Rosa Baby, da Top Beauty. Em todas as unhas, menos no anelar. E aí no anelar eu vou vir com esse, que é o paraquedazinho Dubai, que é esse verdinho menta, bem clarinho. E ele tem uma cobertura muito boa, viu? Duas camadas ele cobre bem. Aí eu vou usar duas camadas dos dois. Essa unha vai ser uma carimbada, gente, uma unha carimbada preenchida. Passei duas camadas dos dois esmaltes, e aí eu vou fazer uma carimbada primeiro com essa plaquinha da Pipila, que é uma plaquinha que tem esse cactuzinho ali em cima, vocês estão vendo? Aí eu passo o esmalte preto pra carimbo. Eu gosto de usar o próprio pra carimbo, porque ele tem melhor pigmentação. Então, raspo, tem que raspar bem, mas não demais, porque senão você pode tirar todo o desenho. E aí eu venho com o carimbo. Agora eu vou preencher essa carimbada com o mesmo verdinho, que é o paraquedazinho Dubai. É isso mesmo, né? Paraquedazinho Dubai, isso mesmo. E vou preencher o desenho e deixar secar uns minutinhos, uns cinco minutinhos, tem que esperar secar, porque se você transferir agora, vai fazer lambança na unha. Aí eu vou pegar essa plaquinha da Beauty Big Bang, que é a XL10. Eu quero usar esses corações aí, ó. Aí eu vou usar outro carimbo, deixei aquele lá secando. Aí eu venho com esse outro desenho e preenchi os corações com rosa. Eu perdi o take, gente, que eu tava preenchendo. Eu achei que eu tinha gravado e acho que eu não gravei. Mas enfim, eu só preenchi, igual eu preenchi o cacto, aí eu preenchi o meio dos coraçõezinhos e esperei uns cinco minutos pra secar. Depois eu só vim aplicando em cima do verde. Eu inverti, onde eu passei o verde eu usei o preenchimento rosa, e onde eu passei o rosa finalizei com base fosca de novo. Sim, porque, gente, essas decorações carimbadas, fica tão lindo no fosco, tão delicado. E aí tá o resultado, pessoal. Ah, essa daqui foi uma das minhas favoritas. Eu não tava dando muita coisa por ela, não, mas quando ficou pronta... Agora nós vamos com uma nail art toda com jould, que é uns esmaltes muito bons. Vou começar com rosa candy em todas as unhas, duas camadas desse rosa. Gosto demais do esmalte da jould, tem uma secagem super rápida. Eu, pelo menos, acho. A experiência que eu tive dele foi muito positiva, né? Só não posso testar a duração, né, gente? Porque aí duração só com os clientes. Agora eu venho com esse French Money, que é um verde neon. E eu vou fazer com ele, eu vou desenhar o cacto. Tô desenhando com um boleador, mas você pode usar até um grampinho de cabelo, viu, gente? É perfeito pra... Dá pra desenhar também com grampinho de cabelo. E aí o desenho, eu me inspirei numa unha da internet, né? Mas aí você pode usar a minha como inspiração, você pode fazer o cacto um pouco maior. Eu acabei fazendo dois cactos pequenininhos, mas você pode fazer maior. Aí eu usei o pincel, mas você também não precisa usar um pincel. Você pode continuar usando grampo de cabelo, que também dá certo. Só pra fazer esse bracinho do lado, assim, que eu acho que o pincel seria o ideal, né? Mas aí você pode adaptar o pincel de um pincel de esmalte mesmo. Aí eu peguei o verde oliva, da Jôde também. E aí eu vou fazer as bordas, as ondulações do cacto. Fica tão gracioso, gente. Ai, vai tomando forma, fica tão bonitinho. Aquele cacto ali do dedo médio parece que ele tá dando tchauzinho, né? Achei uma graça. Aí vamos lá, eu fui fazendo os desenhos com calma. Você não precisa ter pressa, adapta um pincel, deixa um pincel bem fininho. É ótimo pra fazer essas nail arts. Vocês viram que dá pra fazer de tudo quanto é jeito, né, gente? Dá pra fazer à mão. Agora eu pego o branquinho, que é o plumas da nobreza. Branquinho não, né? Esse é branco, branco mesmo. Inclusive é esse que eu uso quando eu vou colocar película. Eu gosto de usar esse branco por baixo. Ele seca rápido. E em uma camada ele já deixa a unha bem branquinha, perfeita, pra você aplicar a película. Aquelas películas que borrifa água em cima, pra ela sair da cartela. E aí eu fui usando o branquinho somente pra fazer uns detalhes, como se fossem os espinhos do cacto, sabe? Agora eu venho com o rosa, também é da Joldi, esse é o Baby Boomer. E aí eu vou fazer as florzinhas, porque eu gosto de florzinhas nos cactos, entendeu? Eu acho bonitinhas as florzinhas dos cactos. Aí todos os cactos que eu desenho, eu gosto de desenhar uma florzinha em cima. Bem bonitinho, né, gente? É facinho de fazer, viu? Um palitinho de dente você desenha a florzinha também. Não precisa ser pincel, não. Mas pode ser um pincel adaptado de esmalte. E aí eu finalizei com brilho mesmo, normal. Não foi com fosco. Eu achei que ficou uma graça, um charme, tudo de bom. Agora a próxima também é uma carimbada preenchida. E eu usei essa placa da Chopin XL13, que eu também comprei no Shopee. E aí eu fui preenchendo os desenhos dela. Eu usei dois tons de verde. Aí você pode usar o tom de verde que você tiver, se for um só ou dois. Usei um verde menta e um verde mais forte. E aí a base, né, os vazinhos eu pintei tudo com o mesmo marrom. E aí eu usei esse esmalte da Marquette como uma deusa. Eu passei duas camadas em todas as unhas. Essa unha ficou muito delicadinha, muito fofinha. Olha só que graça. Esse esmalte também, ele dá infinitas possibilidades, né? Aí eu tinha carimbado só um dos cactos num outro carimbo. Preenchi, aí eu coloquei no dedo médio. E aí aquela que eu preenchi com vocês no vídeo, eu coloquei no anelar. E aí sobrou um desenho ali do lado que nem pegou na unha. Vocês vão ver que eu vou tirar esse desenho e eu vou colocar ele no dedo mindinho. Porque deu certinho, gente, pra fazer isso. Aí eu pego esse glitter que é o Viva com o Amor da Impala. E passo aí, ó, em cima um pouquinho, como se fosse uma chuvinha de glitter. E no dedo indicador. Finalizei essas duas, né, o anelar e o mínimo com base fosca. E as outras duas com brilho. Olha só que gracinha. Você pode finalizar da maneira que você quiser. Então é isso, pessoal. Essas são as decorações inspiradas nos cactos que eu fiz pra vocês hoje. Conta pra mim qual foi a que vocês mais gostaram. Aproveita, já se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com as pessoas que amam nail art. E logo a gente volta. E essa semana, ainda, acho que domingo, vai sair o vídeo com todos os rosas da Avon Color Trend. Bem legal esse post. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card o vídeo com todos os nudes da Color Trend. Super legal. Mostrando todos os nudes da Color Trend pra você fazer uma boa escolha. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.